ELEIÇÕES 2022 O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpriu agenda no ABC Paulista. Confira a reportagem de Vitor Hugo Salina. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez campanha na região do ABC Paulista nesta terça-feira. Tarcísio esteve em São Bernardo do Campo, onde participou de um encontro com empresários na Associação dos Funcionários Públicos. Ao relembrar o episódio de tiroteio em Paraisópolis, onde cumpria agenda na segunda-feira, o candidato voltou a agradecer a polícia. Para mim foi uma tentativa de intimidação, eu acho que o pessoal se surpreendeu com a nossa presença ali. A gente notou a circulação de olheiros, pessoas que estavam em motocicletas, eram quatro motocicletas com duas pessoas em cada uma das motocicletas. E as pessoas ficaram incomodadas com a nossa segurança que estava no térreo do prédio onde a gente estava. E eles começaram a fazer perguntas, filmaram, fizeram fotos, registros, saíram e voltaram depois armados. E aí é que começou a troca de tiros e a gente teve uma ação muito rápida, muito profissional da polícia militar, que conseguiu estabelecer a segurança e permitir até a nossa filtração do local. Durante a visita, Tarcísio de Freitas também comentou a possibilidade de levar o metrô até São Bernardo. Segundo o candidato, o primeiro passo é fazer o projeto de engenharia e analisar qual é o melhor modelo para executá-lo, em parceria com a iniciativa privada ou com o investimento público. Você só chega no último degrau se você der o primeiro passo. Primeira coisa, fazer o projeto. Então é pegar qual é o nosso desejo, fazer uma linha da Lapa para São Bernardo do Campo, vamos começar imediatamente a fazer o projeto de engenharia. Vamos trabalhar nesse projeto, uma vez o projeto pronto, vamos ver qual é o melhor modelo para botar o projeto de pé rapidamente, seja via da parceria com a iniciativa privada ou do investimento público. Tarcísio também falou sobre as eleições presidenciais e destacou que já está trabalhando para mudar o voto de quem apoia Lula, mas vota nele na disputa estadual. Eu sou obstinado, né? Se eu encontrar um cara que declara voto no Lula, eu vou conversar com ele até ele mudar. 50% de não já tem. Não, nós estamos crescendo, nós estamos crescendo, o presidente vai crescer. Não sei se for possível, sim. Obviamente a gente está fazendo esse trabalho aí de convencimento, a gente está observando um crescimento consistente do presidente aqui em São Paulo, assim como está acontecendo em Minas, está acontecendo no Rio. Como eu falei lá atrás, a gente saiu do primeiro turno com uma maioria política. E agora a grande missão é transformar essa maioria política em maioria eleitoral. E é esse trabalho que está sendo feito, está funcionando e eu acho que a gente vai chegar aí muito competitivo no segundo turno com boa chance de ganhar eleição.